Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Se vocês gostando do vídeo, dá aquele joinha, comenta, entendeu? Não esqueça de assinar o sininho de notificações e gostando dos vídeos, se inscreva no canal e ajude a compartilhar também, que é muito importante. Vou mostrar pra vocês o encomenda que eu comprei na Gearbest. Já tem, hoje faz 21 dias que eu fiz a compra. Entendeu? Vou mostrar pra vocês aqui. Vou abrir o encomenda aqui. Fiz a compra na Gearbest, achei que poderia ser pego lá na alfândega, alguma coisa assim, ser tributado, né? Mas até aqui não, entendeu? Abrindo agora em primeira mão aqui pra vocês. Vou mostrar aqui o que eu comprei. Ela chegou no Paraná muito rápido. Eu até achei estranho. E passou também pela alfândega, ela direitinho lá, pra tributação, né? Essa minha encomenda aqui é um relógio. Muito falado aí pra fora. Aqui no Brasil mesmo tem muitos vídeos dele. Que ele... Contra chamas, pulseira de inox. Todo cheio de getty-getty. Eu achei ele um preço legal, entendeu? Comprei por R$95,00. Aí eu vou fazer no box dele e mostrei pra vocês, entendeu? Primeira mão. Não sei se é o que eu encomendei. Cara! Relógio muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. Deixa eu ver se tem alguma coisa dizendo aqui atrás. Na caixinha não vem escrito nada. Só essas especificações aqui na caixinha. Entendeu? Made in China. Vamos ver. Falaram que esse relógio aqui é muito bom, entendeu? Vou tirar ele daqui primeiro. Abrir aqui também pra ver o que que tem aqui, ó. Aqui vem uma... Uma chavinha. Pra desmontar a pulseira. Entendeu? Interessante. Vamos ver o que que vem mais aqui. Interessante. Peraí, deixa eu... Abrir aqui. Vem uma bateria extra. Entendeu? Muito... Muito show. Vem aqui também... Um... Chaveirinho. Da Nibose. Vem um manual... Inglês. Totalmente inglês. Entendeu? Totalmente inglês. Legal. Manualzinho inglês. Vem aqui também o que que vem. Aqui. É maneiro, rapaz. Vem no certificado de garantia. Da Nibose. Legal. Legal. Muito interessante. Mas agora eu vou aqui pra onde que é o mais esperado. É o relógio. Olha... Você encontra desse relógio aqui a 160 reais, 150 reais no Mercado Livre. Entendeu? Que é uma maneira. A pulseira... Ela é de pressão. Ela abre de um lado. Aí você vem, ó... Ela abre do outro. Muito show. Muito show. Eu vejo os vídeos desse relógio. Tem lugar vendendo a 170 reais. Entendeu? Muito show. Interessantíssimo mesmo. Falaram que ele não... Ele não arranha. Entendeu? Um ouvido parecido com safira. Ele não enferruja. As pulseiras são de inox. Entendeu? Muito interessante mesmo. Ver um plástico aqui protegendo. Aqui direitinho. Esses ponteiros... É... Segundo. Minuto. E... E... Tem segundo. Milésimo de segundo. Entendeu? Muito interessante. Muito interessante mesmo. Galera, vocês gostaram do vídeo aí? Entendeu? É... Dá aquele joinha. Dá aquele like. Não esqueça de... De assinar lá o sininho de notificações. Não esqueça. Porque o sininho de notificações... Aquela... Aquele sininho no canto ali. Quando você se inscreve no canal. É... Se você não assinar lá ele. Você não recebe... As notificações quando eu posto algum vídeo. Entendeu? Faço alguma coisa lá no... No YouTube. Valeu, galera? Ó. E outra coisa. Eu parcelei... Esse relógio... Em quatro vezes. Em quatro vezes. Só pra ver se funcionava mesmo direitinho. A parcela funcionou. E sem juros nenhum. Entendeu? Vem escrito... Detalhado na fatura como e-banks. Valeu, galera? Vocês gostando do vídeo aí, ó. Daquela moral. Valeu? Um abraço aí... De seu amigo... Carlos Maggioli. Um abraço aí...